Olá, me chamo Heloísa, uma jovem do sertão lagoano, uma jovem das terras áridas do nosso estado, da calmaria que o velho Chico nos traz e da força do Mandacaru. Sou dos séculos das possibilidades, da renovação e da interatividade. Desde muito cedo eu acredito na capacidade da juventude em se reinventar e ser criativa, sair da zona de conforto e ir em busca de melhores condições. Eu mesma busco minha renda e para isso utilizo ao meu favor os recursos digitais que a internet nos proporciona. Acredito na força da nova geração, uma geração sem rótulos e em busca de respeito, igualdade de gênero e a valorização da universidade. Uma juventude sedenta de conhecimento, interada com as novidades do mundo. Vejo na juventude a esperança de uma sociedade mais justa. E o altar na qual a educação e o respeito serão a nossa porta de entrada para o mundo novo. Um mundo de igualdade e esperança.